Diário de Intruder Fala gente bonita, beleza? Bom, estou fazendo esse vídeo aqui para falar do meu mapa Unlocked aí ó, para quem não conhece tem um vídeo no meu canal de quando eu comprei esse mapa aqui o ano passado antes de fazer a minha viagem para o Nordeste, comprei esse mapa aqui da Unlocked e eu vou mostrar para vocês aqui como ele funciona, como é que é e vamos ver o que vocês acham aí, deixa nos comentários vou mostrar assim mesmo para vocês que é mais fácil esse mapa aqui ó, ele funciona como uma raspadinha, tá vendo aí? ele vem todo nessa cor aqui ó, ele vem todo assim e aí conforme você vai visitando os estados aqui, esse é o mapa do Brasil conforme você vai visitando os estados, aí você vai raspando ele ó você vai raspando e vai aparecendo em colorido os lugares que você já passou tá vendo aí? aqui foram todos os estados do Brasil que eu já passei e aqui também tem todas as cidades ó em todas as cidades aqui principais ó, Rio de Janeiro, tá vendo? Arraial do Cabo, Niterói, Cabo Frio, Angra dos Reis, Búzios todos eu já passei, aqui eu não passei ainda, não raspei ainda então tô aqui esse ano eu fui lá para o Chile fui para o Chile e para a Argentina e aqui nesse mapa, o mapa do Brasil não tem o Chile e a Argentina então eu gostaria de receber um mapa, um Unlocked aí de presente ou da Unlocked ou de alguém, né? que tivesse aí a América do Sul para eu poder dar continuidade nessa nesse esquema de raspar os lugares que eu já frequentei aqui que eu já fui de moto, lugares que eu já fui de moto então, você que tá me ouvindo, que é meu amigo aí reposta esse vídeo, marca Unlocked aí, eu vou deixar aqui ó Unlocked marcado aqui, o perfil deles no Instagram marca o Unlocked aí e deixa o seu comentário aí para que eles vejam, alguém dá um Unlocked e veja lá e talvez entre em contato comigo aí para me mandar um mapa desse aqui da América do Sul beleza? enquanto isso eu vou seguindo viagem e seguindo raspando meu mapa aqui com a minha motinha em Truder 125 valeu!